Minha gente linda, maravilhosa, hoje nós vamos fazer arte, gente, da boa como sempre. Gente, me diz agora, nesse exato momento, o que você acha da gente simplesmente transformar papel em tecido, gente? Não, o máximo, nossa gente, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo e você vai achar tão delicioso fazer que você vai fazer igual a minha pessoa, vai sair transformando várias coisas, criando assim, ó, tudo em tecido. Porque você vai falar, Maria, mas é tão fácil, tão fácil assim, ó, não creio. E você vai querer fazer pra você tirar a prova dos nove, gente, porque é assim, coisa boa, gente, faz, testa assim na hora e fala, uhul, que maravilha, deu certo. Funcionou e aí a gente começa a fazer. Então, bora parar de falar e vamos lá fazer. Mãos na massa, foto. Bom, então bora lá. Então, nós vamos fazer hoje com o recorte, né, da revista e com o papel. O que que você vai utilizar? Você vai utilizar a entretela. Sabe o que que é entretela? Aqui, ó, sabe que a camisa aqui, então pra ela ficar mais durinha assim, então as costureiras, né, coloca pra ficar tudo mais firme assim, né, as golas da camisa. Então, nós vamos utilizar a entretela que é vendida em qualquer armarinho, gente, é super, super baratinho. Tem elas de dois tipos. Tem ela mais firme, né, e tem ela que ela é tipo um papelzinho, olha só o jeito que ela é. E todas, gente, todas é do mesmo modelo. De um lado ela é tipo uma fibra, sabe? E do outro ela vem com a colinha. Então, nós vamos utilizar ela pra criar várias e várias e várias outras coisas. Então, bora lá. Primeiramente, nós vamos fazer com o guardanapo. Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar, né, a película dele, né, porque são duas partezinhas e vai deixar apenas essa partezinha aqui do desenho bonitinha, né? E agora, nós vamos pegar e vamos recortar a entretela no tamanho exato da figura. Gente, não pode ser maior sobrando em hipótese alguma, sabe por quê? Porque vai grudar no... Por exemplo, se você colocar uma toalha, onde encostar, vai grudar, vai fazer uma meleca e não vai ser legal. Então, precisa ser do tamanho exato, como eu vou mostrar agora. Bom, gente, igual eu disse, né, você vai ver que ela tem um lado... Eu não sei se você vai conseguir ver, tá? Eu coloquei aqui uma toalhinha marrom pra ficar mais fácil, mas mesmo assim, acho que não vai ser o suficiente. Então, você vai observar que ela tem um lado que vai brilhar um pouco, sabe? E um lado que ela é fosco. Então, você vai deixar o fundo, né, do desenho, por exemplo, frente e verso, né? Então, você vai deixar o verso, né, certinho na entretela, tá? Dessa maneira que eu tô fazendo aqui. Do lado brilhoso, tá, gente? Porque senão não vai dar certo o negócio aqui. Então, você vai pegar e vai recortar o tamanho exato, como eu disse anteriormente. Sem deixar sobrinhas algumas, porque essas sobrinhas vão grudar no seu ferro, tá? E vai fazer, ó, bagunça. E a gente não gosta de fazer bagunça. Então, bora lá, então. Agora, eu vou pegar meu ferro. Gente, não repara meu ferro, que meu ferro já tá uma bagaceira de tanto fazer artesanato, meu ferro. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, já colocamos, né, o lado certinho, tá vendo? Agora, a gente vai pegar o ferro muito, muito, muito quente, tá? E vamos passar aqui, ó, o guardanapo. Assim, ó, você passa uma vez. Passou, parou. Passa outra vez, passou, parou. Não fique esfregando, não, tá? Porque senão ele vai ficar todinho enrugado e a gente não quer. Passou, parou. Agora, você espera dar uma esfriadinha, tá, gente? Aqui, pra gente passar do outro lado. Porque senão ele vai colar. Pronto. Agora, nós vamos passar novamente aqui do outro lado aqui. Rápido e ligeiro. Uh! Tá vendo? Eu falei pra vocês que tem que ser rápido e ligeiro e eu fiz já bagunça. Mas não se preocupe, não. Que nós já consertamos e não fez bagunça do outro lado. E nem colou meu ferro. Tá vendo? É rápido e ligeiro o negócio aqui, gente. Não pode ficar dormindo igual eu dormi, não. Mas se você dormir aqui, ó. Vai ajeitando aqui, ó. Ó. Ajeitando aqui já ficou legal, tá vendo? Vocês viram que o meu enrugou, mas ela conserta, tá vendo? Pronto, gente. Já transformamos o negócio aqui, ó. Já virou plástico. Como assim, Maria? Já virou plástico? Vou mostrar aqui pra você agora, nesse exato momento, que já virou plástico aqui, ó. Ó. Vamos estriar ela aqui e você vai ver. Aí, ó. Pronto, ó. Não rasga mais, gente. Não rasga de jeito nenhum. Pronto, gente. Pronto. Já virou plástico, tá vendo? Lembra que tinha ficado todinha enrugada, tá vendo? Ela conserta depois. Olha só, ó. Não tem mais problema nenhum. Aí, você vai me perguntar. Maria, posso molhar? Pode. Pode molhar sem problema nenhum. Eu já deixei uma vasilhinha com água separada para fazer o teste pra você ver que pode molhar sem problema algum, gente. Olha só. Molhei, né? E olha só. Molhou. E ele continua da mesma maneira. Olha aí, tá vendo? Tem durabilidade, porque já virou um plástico. Vou passar agora o ferro pra você ver, tá vendo? Ó. É o mesmo, ó. Agora eu vou passar o ferro pra você ver que ele continua do mesmo jeito intacto. Pronto. Agora eu vou passar aqui o ferrinho aqui pra secar, né, gente? Pode. Sem problema algum, tá vendo? Não rasga. Ele só vai secar aqui o meu trabalho. E não tem problema mais algum. É super, super legal, gente. Muito divertido de fazer. Olha só. Fica perfeito. Uma maravilha. Você vai amar, amar fazer esse trabalho. Aqui, ó. Vamos tirar ele agora, tá vendo? Continua. Olha só. Perfeito. E vocês viram que eu lavei, ó. Pode lavar, esfregar. Fazer o que você quiser, que esse trabalho tá simplesmente perfeito. Agora nós vamos para a técnica número dois. Bom, agora nós vamos para a técnica número dois. Como eu disse anteriormente, eu não fiz o teste com uma foto, né? Porque o papel da foto, ele é um pouco diferente da revista do guardanapo, né? Ele tem uma película fina, que uma vez eu já fiz um teste com a foto e quando eu passei o ferro, ele rugou todinho e não deu certo. Então eu peguei e pensei assim, bom, não vou ficar assim investindo, investindo, investindo assim, coisa que eu já fiz e assim, não deu certo. Mas se você tentar na sua casa e conseguir, gente, por favor, me fale, porque eu super, super interesso. Então bora lá para a técnica número dois. Ela é um pouquinho diferente, mas fica muito legal. Eu já fiz um, olha só o resultado que eu tive. Gente, é muito, muito bom e ela tem muita durabilidade. Igualzinha, pode ser lavada e você pode aplicar ela em roupa, você pode aplicar em capa de almofada, onde a sua imaginação mandar. E bora lá trabalhar de novo. Bom, meu bem, agora que o negócio é um pouquinho diferente. Você vai recortar, né, da mesma maneira que você fez anteriormente, né, sem assim deixar sobrar espaço. Você vai cortar dois tamanhos direitinho, sabe, certinho da entretela. Porque nós vamos utilizar tanto aqui no fundo quanto em cima, né. Então bora lá fazer primeiro a parte de cima e depois nós vamos fazer a de baixo. Aqui o lado brilhoso, né, na foto, igual a gente fez anteriormente. E o ferro aqui em cima, né, gente. Vamos passar e fazer igualzinho a gente fez no outro, tá? Aqui vocês já sabem como faz. Passa de um lado e do outro, né. Já virei aqui pra ir adiantando, né. E a gente vai passando aqui, olha, gente, cuidado pra não colar, tá? Porque ela às vezes cola, mas é super tranquilo de fazer, tá vendo? Aí você passa, sim, com vontade mesmo, porque talvez a sua revista, ela é um pouquinho mais, é firme, né, como é esse caso aqui. E ela não é igual o guardanapo, tá vendo? Aqui ela já se transformou igualzinho o guardanapo. Deixa eu dar só um esfriadinho aqui pra você ver. Então ela já tá firme aqui, ó. Já transformou igualzinho a outra, sem tirar nem pôr. Então agora a gente quer que essa aqui fica assim pra poder molhar, né. A gente quer ela pra fazer, sim, uma etiqueta, colocar na roupa. O que é que nós vamos fazer? Agora, você vai pegar a entretela, né, e o lado colante que brilha, você vai aplicar aqui em cima da sua figura, do jeito que eu estou fazendo agora, tá? E você vai vir aqui e vai passar o ferro, tá vendo? Passa, sim, sem esfregar, tá? Passou, aplicou, e cuidado pra não queimar o dedo, porque é morto, cante o negócio, tá? Passa, sim, e não fique estregando, não. Passa atrás também, pra ficar bem firme também. E observe que ela já vai ficando assim, é tipo um tecido, ela vai ficar fosca, tá? Na sua casa, e você vai perceber que ela ficou fosca. E vai lá, sai, que negócio feio, não gostei, não. Mas calma, calma que tem solução. Aqui, gente, ela já pode ser lavada, sem problema algum. Porque ela aqui já se transformou em plástico, né, igualzinha aquela outra. Observem só o quanto que já ficou bonita, olha só, tá vendo? E aqui tá do mesmo peitinho, olha só, pode lavar tranquilamente, perfeito. Aí, você vai falar assim, ai, Maria, não gostei porque ficou fosca. Agora, vai vir o segredinho que vai deixar essa peça linda, incrível. Sabe o que que você vai fazer? Se for uma peça pequena, gente, vale a pena você investir em uma base de unha, tá? Agora, se for, tipo assim, uma peça grande mesmo, uma foto grande, aí você vai usar verniz, tá? Verniz geral mesmo, esse de cu, assim, de passar em construção, madeira, super funciona, não vai danificar. E você vai poder aplicar onde sua imaginação? Em roupas. E bora lá passar aqui pra você ver a mágica, o quanto que vai ficar lindo. Aqui, como a minha peça é pequena, né, eu vou aplicar a base de unha mesmo pra poder dar cor e brilho. Presta atenção o quanto que já fica incrível, olha só, tá vendo? Ela volta a cor, gente, é um máximo, chique mesmo isso aqui. Eu descobri, por acaso, né, que dava pra fazer dessa maneira aqui. Eu falei assim, gente, o que é bom, gente, precisa espalhar, né, com as pessoas. Olha só, aí você passa assim, é, bem tranquilamente, assim, ó, fazendo com carinho e com cuidado. Agora eu vou rolar, vai rolar um secador de cabelo, tá, gente? Pra eu mostrar pra vocês. Então deixa eu passar o secadorzinho aqui, porque nós estamos compresas. Bom, gente, agora eu já terminei, tá? Quando você for fazer na sua casa, você deixa secar assim ao natural, não utiliza o secador, não. Como a gente precisa fazer o vídeo assim, né, rápido, então, olha só, como que já ficou o resultado. Agora você vai me perguntar, Maria, eu posso molhar, gente, da mesma maneira, olha só. Você pode molhar ela tranquilamente, tá? Depois que ela secar, ela vai tá do mesmo jeito, olha só. Molhei e ela tá plastificada, olha, não rasga mais, olha só. Não, máximo, gente. Aí agora vai secar aqui, vai ficar da mesma maneira, né? Vou secar com o secador de cabelo novamente pra você ver, tá vendo? Ela fica super, super, super resistente, gente, olha só. E eu acho assim, se você lavar, ainda vai ficar melhor ainda, porque ela vai ficar assim, mais molinha, entendeu? Eu até gosto mais do resultado depois de lavado. Pronto, gente, olha só. Tá seca, tá? E tá super pronto e agora você pode aplicar ela onde você quiser. Ah, gente, eu não gosto de tá editando meus vídeos pelo seguinte. É, às vezes você vai fazer o seu artesanato na sua casa e acontece assim, sabe? Igual acontece comigo, igual vai passar o ferro, dá uma enrugada e você fala, ai, não prestou. Então, pra você ver que dá jeito. Tudo, tudo, tudo tem um jeitinho no artesanato. Nada, nada, nada se perde. Então, pra você, assim, não se desanimar, então eu não corto nada. Então, se funcionou, é daquele jeito e, ó, mando ver pra vocês, pra vocês verem assim que tudo, tudo dá certo. E você nunca, nunca desistir dos artesanatos, porque artesanato, gente, é a coisa mais maravilhosa que tem na vida. É uma terapia, é delicioso. Ai, eu ficaria a tarde inteira falando sobre artesanato. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Façam também. Super, super recomendo.